Saudações pessoal, Thiago Lacerda aqui com vocês para mais um áudio do dia. Como todos que acompanham o meu trabalho sabem, Luiz Barsi Filho é uma das referências que eu tenho e um dos mentores indiretos, onde eu sigo as orientações e inclusive nos cursos e palestras eu falo muito isso. Ele comentou certa vez que é praticamente impossível perder dinheiro em ações quando eu invisto da maneira correta, com foco em longo prazo e também buscando ganhar proventos, dividendos. E uma das perguntas que me chegam é justamente como evitar as grandes perdas que acontecem na Bolsa de Valores tão comuns na vida de investidores que praticam trading, praticam operações alavancadas. Eu tenho dito em alguns vídeos que o primeiro ponto importante para evitar perder dinheiro na Bolsa de Valores é justamente focar no longo prazo, em operações sem alavancagem. Quando você utiliza a alavancagem, e quem tiver dificuldade de entender o termo, eu convido a no canal do YouTube assistir um vídeo que eu fiz sobre esse tema, você se expõe demasiadamente ao risco. E normalmente em operações curtas, onde você não tem uma previsibilidade embasada em análise fundamentalista, em indicadores mercadológicos e numéricos. Então uma das primeiras dicas para minimizar o risco é justamente utilizar o tempo ao seu favor. Você escolherá com critérios as melhores empresas do mercado, sejam ações ou fundos imobiliários, focando no longo prazo, em operações acima de 5 anos, cujo preço não vai afetar em nada a sua tomada de decisão. Você vai se basear em critérios de solidez e consistência. Por esse fato, logo de cara, você já minimiza muito as perdas, porque você vai escolher apenas as empresas sólidas, as empresas boas, que tendem a crescer, mesmo com a crise econômica, mesmo com todos os processos políticos e sociais que o país enfrenta. As melhores empresas, elas visam lucro constante e normalmente tem políticas que devolvem parte desse lucro aos investidores em forma de proventos. Então o fato de você utilizar essa perspectiva automaticamente vai blindar você de um risco eminente de perder dinheiro. Você vai escolher as boas empresas, reinvestir os dividendos no início do processo e automaticamente vai perceber que a sua carteira de investimentos cresce de forma consistente. Consequentemente, a renda que essa carteira gera também cresce de uma maneira consistente e continua no decorrer do tempo. Usando o tempo ao seu favor, você terá muito mais rentabilidade do que em qualquer outra modalidade de investimento. Agradeço a você que escutou esse áudio. Faço mais uma vez o convite para a nossa mega aula online de quinta-feira agora, dia 20 do sete, às oito horas da noite. Eu vou estar ensinando, entre outras coisas, alguns critérios que já vão ajudar você a começar com o pé direito nessa jornada rumo à independência financeira. Vejo você online na próxima. Um grande abraço.